DJ Silvério, solta a putaria porra O meu circo tá amado, vem mulher cheio de tesão Cê tá com a tua palhacinha que eu te amorto palhação Vai palhação Vai pula perereca Pula perereca, pula, pula perereca Pula perereca, se eu te digo vai limpar essa tropeça Pula perereca, pula, pula perereca Pula perereca, pula perereca, se eu te digo vai limpar essa tropeça Depois de meia noite, isso aqui não é grapete Se tu pega, se tu mete, depois tu vem e repete A rainha do boquete, a rainha do boquete Pega o mel, o açúcar e também o chiclete A rainha do boquete, a rainha do boquete Pega o mel, o açúcar e também o chiclete Esse é o Eric JP, o moleque é a mantelão, mantelão Se você tiver, toca putareia porra A rainha do boquete, a rainha do boquete